Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Mensana. Eu anunciei que faria um programa hoje sobre síndrome pós-Covid. Várias mensagens, um monte de gente mandando perguntas e claro que eu convidei a doutora Emília para poder estar esclarecendo a dúvida de vocês, minha também, de muitas pessoas. Mais uma vez, eu agradeço a participação da doutora Emília no programa Mensana. Ela já esteve falando sobre ozonoterapia, ela tem uma clínica sobre isso, inclusive. Ela é presidente da SUBOM, médica. Vamos dar boa noite para a nossa convidada. Boa noite, doutora Emília. Muito obrigada por aceitar o convite. É uma honra tê-la novamente no programa Mensana. Eu que agradeço, Renata. Muito obrigada pelo convite novamente. Obrigada. Pois é, doutora Emília. E as pessoas, muitas pessoas sabem do que se trata a síndrome pós-Covid, porém, muitas pessoas não sabem. Então, a gente, a senhora poderia estar esclarecendo o que seria a síndrome pós-Covid e quais os sintomas, para a gente poder dar início à nossa entrevista. Sim, a síndrome pós-Covid ou a síndrome de Covid de longa permanência, longa duração, é uma síndrome que se reconheceu relativamente recentemente, em que os pacientes permanecem com alguns sintomas crônicos, principalmente relacionados à dor de cabeça, fadiga, déficit de atenção, né? E, além, queda de cabelo, alguns outros. E esse processo, na verdade, ele é um processo evolutivo, né? Que se estabelece depois de quatro semanas de doença. Então, nós sabemos, já conhecemos as fases da Covid, né? Agora, se tem conhecimento, que não é uma doença só, exclusivamente viral, é uma doença que começa com uma infecção viral, que acomete, principalmente, o sistema respiratório, mas que tem um componente relacionado ao comprometimento vascular. Então, esse processo de comprometimento desses, dos vasos sanguíneos, acaba facilitando que esses sintomas apareçam, né? E, então, nós temos pessoas com queixas variadas, eu até separei uma referência aqui, e se estima que quase 51% dos pacientes desenvolvam um ou mais sintomas de síndrome pós-Covid, e nos casos graves, pessoas que tiveram Covid grave, isso chega quase a 60%, 58,2%, né? Então, houve um estudo que envolveu 47.910 pacientes, e eles mostraram que 80% dos pacientes que foram infectados desenvolveram um ou mais sintomas de longo prazo. Então, quer dizer, é mais frequente até do que a estatística inicial, que achava que era cerca de 51%, metade, né? Nessa enquete que eles fizeram, nesse levantamento, de quase 48 mil pacientes, Então, o sintoma mais frequente foi a fadiga, 58% tinham fadiga, dor de cabeça, 44%, desordem de atenção, problema de memória, 27%, queda de cabelo, 25%, falta de ar, 24%, e perda do olfato em 21%. Então, são sintomas que você, aparentemente, falar não tem relação, mas uma parte disso tem a ver com a questão muscular e tem também com uma substância que se chama estamina, que a estamina é uma amina vasoativa que nós fabricamos, né? Quando você tem uma reação alérgica aguda, faz um inchaço na pálpebra ou incha o lábio ou faz uma urticária, essa é a estamina que está em ação, ela faz aumento da permeabilidade vascular para vazar líquidos do tecido, então faz aquelas placas da urticária, faz o edema no lábio, o edema da pálpebra, e essa estamina, então, se ela tem um processo de liberação crônica, ela causa, pode estar relacionada a vários desses sintomas. Daí a importância de, em se reconhecendo esse fato, instituir o tratamento compatível com o uso de medicamentos antihistamínicos, que vão bloquear o receptor da estamina e, ao mesmo tempo, também usar medicamentos que estabilizam as células que liberam a estamina, que são os mais tóxicos. Então, essa síndrome pós-COVID, ela realmente vem sendo estudada porque causa abriabilidade nas pessoas e também tem a questão dos sintomas psiquiátricos. Muitas pessoas permanecem sem ter a depressão, essas alternâncias de humor que, no momento da doença, tem muita relação com o fato da ameaça à vida. A pessoa sente que ela pode perder a vida e, aí, ela realmente fica bem estressada. O isolamento? O isolamento também. Agora, no pós-COVID, tem essa questão orgânica, física, que pode ser explicada por essa lesão que se estabelece nos vasos, e a circulação do próprio vírus. Ela vai desencadeando a doença e a ação da estamina. Doutora Emília, existem algumas doenças associadas a essa síndrome? Você fala, além desses sintomas que eu mencionei? Sim, sim. Porque, assim, pode acontecer em todos os casos da doença? Pode acontecer em todos os casos. A frequência é essa, que eu falei de 51%, pelo menos, mas chegando até 80% de um ou mais sintomas, né? E nas pessoas normais, assim. E eu vejo isso na prática, realmente. As pessoas ficam com algum sintominha mais ou menos incapacitante, né? Agora, é preciso que a gente entenda que tem algumas questões relacionadas, que, por exemplo, além dessa questão da estamina, as pessoas com Covid tendem a perder peso. Uma pessoa perde com Covid mais grave, chega a perder 2% da massa de músculos todos os dias. Então, você imagina uma internação prolongada, ainda mais em UTI, entupado, então vai perder muito músculo mesmo. E essa perda de 2% da massa muscular equivale ao que uma pessoa em 50 e 60 anos perde ao longo de um ano. Então, é muito, né? E essa fraqueza muscular, acaba que você perde massa muscular, então você pode ficar com deficiência de movimentação da caixa torácica, então muita gente se queixa que o fôlego ficou meio curto, independente se tem ou não fibrose no pulmão, né? Que às vezes acontece de ter formação de uma espécie de cicatriz nas áreas acometidas no pulmão, mas também tem a questão da fraqueza dos músculos da caixa torácica, que uma vez que eles estejam fracos, não se faz a respiração tão ampla quanto se deveria ser, né? Tem conhecimento, eu tenho, acho que tem 3 pessoas que eu conheço que tiveram, foram assintomáticos, assintomáticos, tiveram um COVID bem leve, perderam o paladar, e já tem 6 meses, e até hoje, mesmo sendo leve, continuam sem o paladar. Então, assim, eu acho que acredito que não é só em casos graves, né? Que você pode ter uma síndrome, ou de repente até uma sequela, que eu gostaria até de falar sobre isso, a diferença entre síndrome e sequela. Nesses casos de alteração do olfato e paladar, é muito comum que aconteça uma deficiência de uma substância chamada zinco, né? Um mineral chamado zinco. Tem o alfa-lipóico, que é um antioxidante, que é muito consumido durante esse processo de doença, e acaba que as pessoas que têm esse tipo de queixa, elas podem se beneficiar da reposição de zinco, até mesmo endovenosa, e do alfa-lipóico, do ácido alfa-lipóico, né? Além do treinopatório, que vem sendo recomendado também de você reafirmar o seu sistema nervoso a perceber os diferentes odores, entende? É importante para você fazer como se fosse uma espécie de musculação do nervo da alfa-lipóico, né? E como quando nós temos problema de olfato, isso, de repente, continua o paladar, porque boa parte do gosto que você sente tem a ver com o cheiro que você sente, né? Então, se você não, se você perde o olfato, você vai ter uma dificuldade de perceber o sabor dos alimentos, entende? Então, isso é muito interessante. Agora, existem esses recursos, né? Até mesmo com reposição endovenosa, nesses casos, para que a gente procure compensar as deficiências nutricionais, e uma vez corrigidas, se houver essa possibilidade de recuperação do nervo, ela acontece. Falo muito em mitos e verdades. O que a senhora poderia estar falando de mitos e verdades sobre isso tudo, doutora Emília? Olha, uma questão sobre síndrome pós-COVID, especificamente, antes de falar da síndrome pós-COVID, eu acho que eu fico calado da COVID, né? A questão da falta de disponibilização do tratamento imediato, porque a COVID é uma doença, que existe, criou-se toda uma discussão, até política, se tem ou não tem tratamento, se tem evidência ou não tem evidência, né? O fato é que sim, existe evidência, sim, para vários medicamentos, que são medicamentos reposicionados do uso, que a gente chama uso off-label, né? Você, esse medicamento, ele é, ele, por exemplo, ele tem um efeito para tratar a parasita intestinal, mas ele também tem um efeito antiviral conhecido. E esse efeito foi passado por analogia, né? Por um mecanismo que a gente chama plausibilidade biológica, você pensa, ah, ele vai agir assim, assim, assado, e nessa doença, esses fatores estão em ação. Então, eu vou usar esse medicamento, né? É como um planejamento de guerra. Eu costumo explicar para os meus pacientes que nenhum país que esteja em guerra, ele vai para a guerra só com a marinha dele, né? Ele vai com a marinha, o exército, a aeronáutica, não é? Tudo que faz, né? É para ganhar, não é para dar chance de dar confusão. E o que acontece é que, de vez em quando, além de não darem, infelizmente, isso a gente vê, né? Os pacientes sendo encaminhados de volta para casa, sem tratamento nenhum, e esperando que eles agravem, essa orientação que foi dada pelo ex-ministro Bandetta lá atrás, infelizmente, foi extremamente prejudicial para o conhecimento que as pessoas têm sobre a doença, né? E isso foi um fator, assim, de complicação. E por quê? Porque quanto mais precocemente você diagnostica, mesmo não no caso da suspeição, você pensa, tem um checklist de, que nem é checklist que o piloto usa dentro do avião antes de decolar, né? A gente pode usar questionários de checklist para pensar suspeitada a doença. E existe um score, uma numeração sugestiva de que aquele paciente tenha COVID. Aí, uma vez diante da suspeita, você vai solicitar os exames e tal, mas o tratamento precisa começar imediatamente, entende? Porque já se conhece a síndrome, né? Da doença em si, do conjunto de sinais e sintomas, então não faz sentido você ficar esperando porque dois, três dias que você espera um resultado do exame, você já perdeu. Já perdeu. O seu inimigo é que está lá em frente, né? E a medicina é isso, né? É a prevenção, é você agir o quanto antes. Com certeza. e o que acontece é que infelizmente nessa primeira fase, que é a fase da replicação viral, por exemplo, não se deve dar corticoide, né? E o que acontece é que muitos médicos, infelizmente, ou a própria pessoa, quando um modelo de automedicação, ela começa a tomar corticoide e nós sabemos que o corticoide tem uma ação deletéria em relação ao combate da infecção viral. Então você pode, se você tiver no início da doença, até o quinto dia de doença, você toma corticoide, ao invés de melhorar, você vai piorar. Vai piorar. E vai tornar a sua evolução mais séria, né? No sentido de dificuldade de recuperação, do que se você tivesse seguido o passo a passo esperado do tratamento que, como já se conhece, que funciona, né? Com essa discussão toda, e mesmo essa dificuldade que a gente vê hoje em dia na mídia de difundir informação e até mesmo pelo contrário, de fazer campanha contra, dizendo que o tratamento não funciona, que o tratamento não tem evidência, a evidência já está aí, já tem evidência pelo menos do jeito que se queria, a evidência há pelo menos dois meses, né? Então, que as pessoas ainda sejam encaminhadas para casa com esse discurso de pirônia, de pirônia, que em casa espera piorar. Sim. Porque existe também, Renata, uma situação que chama-se hipoxemia silenciosa, né? O seu pulmão vai enchendo de um gel, né? Que é a resposta da inflamação em relação a essa situação toda causada pela ligação do vírus no receptor e aí, quando esse gel começa a se formar, ele vai enchendo silenciosamente as bolsinhas, né? Os sacos alveolares do pulmão da pessoa doente e chega num ponto que aquilo vai acontecendo devagar, 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 chega um ponto que começa a dar sintoma. Então, nesse período em que está enchendo ainda com o gel e ainda não tem um sintoma clínico muito exuberante, se você fosse medir a oxigenação, ia ver que já está baixo, só que nem todas as pessoas têm acesso a ter aquele aparelhinho que mede a oxigenação na ponta do dedo, né? E, infelizmente, esse processo avança, né? E quando a pessoa busca ajuda ou que efetivamente piora, né? E vai procurar para o hospital, ela já chega num estado na segunda fase, em que você já tem excesso de inflamação e aí a coisa começa a complicar, entendeu? Porque se você passa para necessidade de oxigênio ambiente, passa para uma respiração, para um catéter de oxigênio, depois para uma máscara, depois para a intubação, você cria um risco desnecessário em relação à sua evolução, né? Porque, hoje em dia, quase praticamente 80% das pessoas entubadas acabam falecendo. 80%? Então, é pra... É muito, né? É muito. Além do que o que eu ouvi dizer que está acontecendo muito quando as pessoas ficam no tubo durante um tempo, alguma infecção bacteriana. Sim, porque a imunidade, imagina, a imunidade cai. Você não tem a área de troca do pulmão em efetivamente colocar oxigênio para dentro do organismo e esse oxigênio chegar às células, né? Todo esse processo fica prejudicado. Fora o que, na terceira fase da doença, que é a tempestade de citocinas, que são moléculas altamente inflamatórias. Então, quando chega nesse ponto, a capacidade do organismo reverter vai diminuindo cada vez mais, né? Então, você adiciona a intubação, você adiciona uma infecção secundária. Muitos pacientes acabam fazendo, pegando infecção hospitalar, né? E a longa permanência no hospital faz com que a pessoa não tenha exposição à luz solar, queda do nível de vitamina D também durante a internação, né? Então, todo esse processo, mais a dificuldade de tratamento de energia nas mitocôndrias, que todo o processo acaba gerando, que a gente chama de suspensão mitocondrial, é problema, né? Então, eu falo, eu explico sempre para os meus pacientes, assim, quando eu explico uma doença, eu falo que é como fazer uma sopa, né? Você sabe, quando você vai fazer uma sopa, escolhe fazer uma sopa de batata, você vai precisar de batata, mas você não faz sopa só com a batata, você precisa de água, de temperos, de cebola, alho, né? Alguma outra herpa que você queira colocar, né? Azeite. E aí, sim, você tem uma sopa, depois de um tempo de preparo. Toda doença é assim mesmo. Então, você tem que aprender como é o paciente e o médico que você escolheu tem que ter a capacidade de reconhecer quais são os ingredientes que estão em ação na doença daquela pessoa. a exemplar. Entende? Então, nós temos que ter essa noção exatamente por quê? Porque se você não reconheceu que está em ação, você não pode tomar as atitudes para resolver. Então, o médico e a figura do médico com experiência nessa área é fundamental, né? E não simplesmente orientar as pessoas a ficarem em casa. Isso é um absurdo, um absurdo sem tamanho, né? Então, tem sim que fazer intervenção precoce porque se você já se conhece as fases da doença, se você interferir lá no início, você evita toda essa cascata de aprofundamento e agravamento da situação. Entende? Perfeito. Sim, sim. Doutora Emília, em relação a essas síndromes, a fadiga, a dor de cabeça que são as mais relatadas, tem tratamento, é importante as pessoas saberem que elas podem e devem tratar isso. Sim, sim. Então, aí que eu ia chegar e eu fiz essa explicação toda sobre a doença em si para dizer quando você passa por esse processo e aí, por exemplo, essa fase 3 da doença que é a tempestade de citocinas, ela pode ser minimizada, entende? Agora, tudo isso depende da sopa. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma alimentação adequada, eu pego o sol, o meu nível de vitamina D está pelo menos acima de 70, no mínimo 70. Se eu tenho, eu durmo, o meu nível de estresse é controlado dentro do possível no mundo atual. Se todas essas coisas estiverem relativamente equilibradas, a chance de você fazer um adoecimento grave é baixíssima. Eu, por exemplo, eu não peguei a doença até hoje e eu atendo pacientes graves, já entro em UTI, atendo pacientes com Covid, em UTI com Covid, com tudo, mas é a questão, eu me cuido, eu tenho cuidados há mais de 25 anos da minha vida, por conta do tipo de conhecimento da medicina que eu tenho dessa forma. Então, isso é fundamental e também manter a saúde mental, né, Renata? Você que... Com certeza. ...assulto, porque as pessoas hoje, elas estão muito assustadas, com medo, né? Nada tira um ser humano mais do sério do que o medo. Do que o medo. Então, o medo... Medo, insegurança, desse futuro incerto. só que a gente precisa conservar na medida do possível, né? Claro que ninguém é super-homem nem super-mulher, mas pensar no objetivo, Ter uma... Criar essa tranquilidade interna. Eu vejo que as pessoas que têm uma crença religiosa ou têm algum tipo de convicção do gênero, elas têm... Tendem a ter mais equilíbrio em relação a essa situação toda que nós estamos passando, porque é importantíssimo que você tenha esse tipo de posicionamento de vida, né? Em relação à questão de criar essa calma mental, de não se sentir como se você fosse morrer, até porque a gente morre na hora que tem que morrer, né? É a certeza que a gente tem. E não morre antes também, né? Eu vejo quando... Eu já vi pacientes assim gravíssimos, você fala esse vai morrer. a chance de morrer é grande. E a pessoa não morre, não tem? Então, e outros que você fala assim, nossa, estava super bem e no dia seguinte foi atropelado e morreu, não é? Então, eu acredito que é muito importante que a gente tenha essa percepção e confie, né? E se cuide e tenha esse mínimo de atitude em relação à preservação, porque você tem que fazer a sua parte, não adianta você contar que se você tiver a doença vai ter tratamento, vai ter remédio e eu tenho acesso ao hospital, tenho plano de saúde, mas não é só isso. O terreno biológico, ele é fundamental que ele seja mantido adequado. doutora Emília, os médicos, desculpa, desculpa, os médicos já têm assim uma resposta para aquelas pessoas que não pegam covid, por exemplo, a senhora falou que atende pessoas e não teve covid, eu, por exemplo, eu tive contato com pessoas com covid, foram quatro pessoas em que eu cuidei, eu não usava máscara, sendo que a última que eu cuidei, o dia que eu fui levar lá para fazer o exame o videopositivo, a gente tomou água na mesma garrafinha, a gente se abraçava, que foi minha filha, a gente se abraçava e todo esse contato e eu não peguei covid. Então, já tem uma explicação para isso, porque já falavam Renata, tem tipo sanguíneo e cada um fala uma coisa, mas nenhum médico sabe responder ainda, falaram de gene, também às vezes o gene, enfim, já tem uma explicação para isso, porque algumas pessoas, às vezes a família inteira pega covid e todo mundo morre, né? Eu conheci uma família lá no Rio Grande do Sul que a família inteira praticamente morreu, foi impressionante, quase destruiu a família, mas isso é um mistério ainda, eu já vi um momento aqui que o marido pega e a mulher não pega, dormindo junto, ficando lá do mesmo quarto, seguramente existe essa questão do terreno biológico das características genéticas, porque eu já estive em situação assim durante esse período todo de estar no fundo seis horas acompanhando um paciente em um ambiente relativamente fechado, né? e não peguei. Não pegou. Não peguei, mas eu cuido da minha caminadeira. Eu cuido muito também. Eu estou mais cedo, eu estou mais química, quicentina, é uma série de recursos, né? Que eu mantenho de rotina na minha vida que durmo bem, durmo oito horas todo dia, posso dormir tarde, mas eu durmo às oito horas. então é, eu acho que tudo isso que é o chamado estilo de vida, atividade física, que eu não estou conseguindo fazer direito agora, mas eu pretendo voltar. E assim, muitas questões relacionadas ao terreno da pessoa. E assim, eu acho até mesmo que tem essa situação de você não ter medo, né? Eu não tenho medo. Não ter medo. Eu acho que isso também me ajuda bem, porque eu acho assim, se caso eu adoeça, eu sei tratar, né? E eu vou fazer o que eu sei fazer, né? E vai dar certo. Se não der, porque tinha chegado a minha hora. Então, that's all folks, né? Que eu costumo dizer. É isso aí. Eu trabalho aqui na clínica com a vitamina D. A gente trabalha com a injetável de 600 mil unidades, né? Que é a dose de ataque. Então, minha vitamina D sempre tá acima de 80. Eu perdi meu pai recentemente e quando ele foi internado, ele pediu, né? Pra dosar a vitamina D dele, tava 28, 30, alguma coisa assim. Aí, ficou realmente, muitas pessoas me perguntaram que como a gente trabalha com a vitamina D, como meu pai tava no implantão e ele tava estressado, ele ficou quatro dias atendendo pessoas com Covid, ele demorou muito, pra se tratar. Então, claro, que num momento de estresse, sua vitamina D também cai. Seu sistema imunológico. Então, só que não deu tempo. Infelizmente, não deu tempo de estar subindo a vitamina D dele. Enfim. Aí, eu tive o contato com o meu pai, né? que eu cheguei a cuidar do meu pai em casa, com o pai dos meus filhos também, as minhas filhas que tiveram. E eu fiz cinco testes, não vou fazer mais, chega, né? Eu fiz muito teste, porque tem a minha mãe, pra poder ver a minha mãe, então, minha mãe ficou muito insegura, então, pra que ela ficasse mais segura. Eu gosto muito de abraçar, eu gosto muito de abraçar as pessoas, então, eu chego, essa coisa de cotoveirinho, o pé, o estranho, que eu quero logo dar um abraço, né, na pessoa. Porque eu acho que você acaba enfraquecendo o seu sistema imunológico, eu vou me enfiar numa bolha, eu não vou ter contato com nada, o que vai acontecer com o meu sistema imunológico? Então, e meu pai, um dia antes dele ir pro hospital, ele perguntou, Renata, você não pegou covid, né? Falei, não, pai, não peguei, ele falou, filha, você sempre foi muito saudável. Aí, me contou um monte de histórias e tal, ele falou, poxa, você sempre foi muito saudável, mas eu sempre cuidei também, eu sempre faço suplementação, a vitamina D eu não fico sem, o zinco eu tomo, então assim, mas eu vou controlando, vou dosando, faço exame de sangue, a gente precisa de um acompanhamento médico, porque agora tem jornalistas que sabem mais do que os médicos, o Google, grupos no Face, enfim, tem um monte de gente agora entendendo de covid, receitando, e os médicos de lado, né, vocês que estudaram anos, estudam todos os dias, que eu sei como é, como é que é uma lei de médico, e os médicos sendo calados, eu fico muito chateada em estar presenciando tudo isso daí. É um absurdo mesmo e infelizmente nós temos que nos posicionar contra isso, né, porque afinal de contas quem entende de que estudou para fazer da opinião e da conduta médica é o médico. Exato. E às vezes ainda sim tem médicos, né, como nós vimos a orientação do ex-ministro da saúde mandando fazer condutas totalmente questionáveis. e isso também é importante. Como sei que é certeza. Só voltando um pouquinho na questão da síndrome pós-Covid, então, quando esse processo acontece das três fases, um, dois e três, né, dependendo do seu terreno biológico, explicando, né, nesse modelo que eu falei da sopa, é muito importante que se você tiver as condições mais adequadas, a doença vai passar por você de forma muito mais tranquila. Tem pessoas que praticamente não têm sintomas e vão descobrir que tiveram Covid porque fizeram um exame por curiosidade, não é? Então, essa questão, né, de vencer essa fase três que pode ser mais ou menos exuberante, ela é dependente totalmente das características da pessoa. E aí, o pós-Covid, que é essa situação que acontece depois de quatro semanas e a persistência de alguns sintomas tipo a fadiga e a dor de cabeça principalmente, ela pode acontecer dependendo dessas situações relacionadas a danos vasculares, né, ou a formação de fibrose, de cicatrização inadequada em determinadas áreas, por exemplo, uma pessoa que tenha uma lesão extensa de pulmão, aquela, todo esse processo de recuperação do seu pulmão vai demorar um pouco, alguns meses, né, e pode formar um tipo de cicatriz no local onde houve a lesão, onde as lesões aconteceram, geralmente são múltiplas. E aí, essa dificuldade respiratória vai ter a ver com isso, ou tem a ver também com a questão da fraqueza muscular, né, dessa perda acentuada de músculo. Hoje, eu tenho que um casal com Covid, né, que eles estão fazendo o tratamento, estamos no final desse ciclo aí, e o que aconteceu foi, ele perdeu 4 quilos em 15 dias, e ela perdeu 2 quilos, né, ele muito mais, ele com lesões pulmonares de quase 50%, e ela menos de 25, né, então, veja, cada pessoa reage de um dia, e aí, é importante medir, usar os medicamentos que nós conhecemos, né, tem a questão do uso da inacetilciteína, que é um aminoácido precursor da glutationa, existem estudos já mostrando que a glutationa, que é o principal antioxidante que nós temos no nosso corpo, ela cai, ela decleta muito, então, você tem que dar o nutriente para formar a glutationa, né, e se não tiver esse conhecimento, se, por exemplo, uma pessoa vai para uma UTI e não tem reposição de inacetilciteína, que é o precursor da glutationa, ela fica prejudicada, porque você vai fazer sopa com o quê? Você tem que fazer a sopa de glutationa e não tem a inacetilciteína, fica difícil, né, então, é comum, não é assim, dessa forma, se a gente entender e houver essa possibilidade de ter acesso a um médico que entenda das fases, que saiba o que fazer em relação a esse cenário todo que precisa conhecer, né, existe uma associação, Renata, não sei se você já conhece, que chama-se Médicos pela Vida, sim, né, então, existe um site, vários médicos fazem atendimento online, é só acessar, né, e verificar um médico disponível na sua região, e eu acho que isso é um assunto... Foi até bom falar sobre isso. E precisa, porque se você vai, por exemplo, esse casal que eu estou cuidando deles, eles tiveram acesso a uma médica que, sabe, soube manejar super bem, e ainda assim, ele tinha, o marido estava com o processo mais acentuado, quase 50% do pulmão comprometido, né, com muita dispineia, falta de ar, cansaço, toda essa queixa muito exuberante. E aí, eu comecei a, complementei o tratamento com alguns procedimentos, né, e suplementação endovenosa mesmo, e ele, de sábado até segunda, em dois para três dias, ele, ele estava com saturação de 93%, 92%, que é o limite para se considerar uma intervenção. E agora, hoje, né, começamos o tratamento sábado, hoje, que é quarta-feira, ele está com saturação de 98%. Oh, maravilha. Então, isso é muito importante, porque se você sabe onde esse paciente está, né, qual é a situação clínica dele, dos exames, que tinha alguns exames para avaliar e etc., então você monta uma estratégia e faz o, o corpo ajuda, né, esse organismo a se recuperar mais rápido. Mas é fundamental usar os recursos que se tem, por exemplo, você sabe, hoje, um dia já se sabe que a COVID tem a ver com o déficit de frutationa, isso está publicado, né, você sabe que existe um trocone, você não repõe o aminoácido, que é o bloquinho que o corpo precisa para fazer a substância que é necessária e não tem, isso é uma medicação simples que vende na farmácia, né, então é fundamental que o médico saiba e que o paciente saiba que isso existe também, porque a gente tem que contestar e falar, olha, eu sei que está contando alguma coisa aqui, preciso tomar uma atitude, né, porque se agrava e você tem uma situação que flora, às vezes você passa do ponte e aí para recuperar o prejuízo você vai ficar lá na intubação, entendeu? Então não pode deixar passar, né? Com certeza, doutora Emília, agradeço, ó, o nosso programa chegou ao fim, eu agradeço demais suas informações e as pessoas também que vão assistir, eu vou compartilhar ao máximo e como é que faz para o pessoal te achar, doutora Emília? A senhora trabalha com ozônio também, que é uma coisa que eu gosto muito, eu acho bem interessante, o ozônio entra com a COVID? Já tem alguma coisa relacionada ao ozônio? É um projeto de pesquisa que está em curso da ozonioterapia na COVID, né, lá no Rio Grande do Sul, é um projeto de pesquisa registrado na CONEP, na Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que atualmente eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica, a SOBOM, que é uma sociedade de paramédicos, e o grupo do ar já foi completado o braço dos pacientes internados em enfermaria, e agora nós vamos começar o estudo dos pacientes em UTI. E estamos aguardando agora a análise estatística desse primeiro grupo, mas a literatura internacional, nós tivemos um mapa de evidências da ozonioterapia na COVID e o uso é muito promissor. Onze estudos que mostraram que a ozonioterapia diminui a gravidade, diminui a progressão da doença no sentido de agravar, diminui o nível dos marcadores inflamatórios e também com pouquíssimos efeitos colaterais, coisas assim de circocial em situação retal de ozônio for usada, você tem uma distensão abdominal e um cuidado com o uso de guarina dos anticoagulantes porque o ozônio ele otimiza a ação de vários medicamentos então você precisa ter menos remédios ou outros em ação em quantidade porque o ozônio vai fazer com que esses medicamentos se tornem mais eficientes e você precisa de menos quantidade. Então esse mapa de evidências está publicado no site da Organização Pan-Americana da Saúde Bireme que é a Biblioteca Virtual em Saúde e OMS e nós estamos avançando com esse estudo da ozônio e terapia na Covid porque realmente já se mostrou países como a China a Itália a Espanha tem usado bastante a ozônio e terapia para recuperar os pacientes mais graves até. Ótimo! mais um algo a mais para poder estar ajudando excelente! Bom! tem o site da Sobom que é www.sobom.com.br e nas redes sociais também no Facebook no Instagram Sobom.br Sobom.br e o meu Instagram é DRA de doutora Emília Serra e no Facebook é o meu nome inteiro Maria Emília H. D. Serra no LinkedIn no LinkedIn também Legal! Parabéns! Parabéns pelo trabalho parabéns pela pessoa que eu conheço que é maravilhosa e mais uma vez agradeço sua participação estamos às ordens pessoal espero que vocês tenham gostado compartilhem essa entrevista que é muito importante para chegar ao máximo número de pessoas possível essas informações e até o próximo programa Obrigada doutora Emília Boa noite Tchau, tchau gente Obrigada Tchau